Oi pessoal, boa tarde. Bom gente, enfim chegou o dia da gente montar junto a bacia de cactos, tá bom? Infelizmente eu não consegui fazer o vídeo abrindo a caixinha porque chegou quase a noite e como eu sou eu não plantei a noite, mas vamos plantar juntos agora. Então eu tô com o papel aqui que veio algumas identificações, então eu vou mostrando conforme tá aqui e vou tentar pronunciar pra vocês os que chegaram, tá bom? Então, esse aqui é uma coripanta, ó, eu vou deixar o nome dela aí pra vocês, tá? Vou ter que ser um pouquinho mais rápido, senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse aqui é um astrofitom, astrofitomirostigma, variedade Onzuca. Esse aqui são os que eu comprei, tá bom? Esse aqui é um notocactos, não sei falar o resto, mas eu vou deixar pra vocês escrito aí, tá o nome direitinho. Ó, tá vendo? Esse aqui é um astrofitom, astérias, olha que gracinho, gente, tamanzinho, que lindo. Eu já tenho um, mas eu quis comprar outro. Esses tá, que são todos da minha coleção, tá gente? Eles não estão à venda não. Então, esse aqui é um telocactos, é hexadróporos, alguma coisa assim, tá? Mas tudo eu vou deixar o nome aí. Deixa eu ver. Esse aqui não veio a identificação porque foi brinde. Esse aqui veio com o capo do espinho vermelho, olha que bonito. Bonito, né? E aqui, ó. Vou mandar o meu filho mostrar pra vocês a bacia, não fica ruim pra ele e pra mim. Esse aqui foi também só um brinde. É um giminocalício, tá vendo? Tá começando, parece pistolar aqui. Mas nada com sol, não resolva, né? Aqui é uma mamilaria, eu acredito que seja a longuimama. Vou deixar aí o nome direitinho, se for ela, tá bom? Que eu souber, eu deixo. E essa daqui é uma cristata, gente, olha só. Que linda. Essa tem o nome dela aqui. É uma astrocilindropuntia subulata cristata. Gente, misericórdia. Eu vou deixar escrito aí pra vocês que esse é um trava-língua, né? E o resto eu consigo falar pra vocês, porque eu sei quem são. Então, vamos lá, vou deixar aqui. Aí eu comprei também essa daqui, que era um som de consumo pra mim. Não sei se é assim que fala, tá, gente? É a panta de frios, mas eu vou deixar o nome aí pra vocês. Aqui nós temos a peacoque. Ela é branquinha. Essa outra aqui é a duches. Tá vendo? Uma altinha, tá? Essas. E ali, peraí, só um pouquinho que eu vou pegar a pequila ali. Eu também não sei o nome, não. Só Jesus. Isso aqui, gente, olha. Ele dá uma florzinha rosa linda. É uma... Acho que é tricodiadema denso. Não deve ser isso, não, gente. A pronúncia deve estar errada, com certeza. Mas eu vou deixar o nome, aí vocês têm noção. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Dá uma florzinha linda. Vou deixar a identificação aí com vocês, tá? E, por último, né? Nossa, é muita coisa. Pra me plantar, então, vai demorar uma vida. Eu comprei também, gente. Porque eu perdi todos que eu tinha. Morreram com a chuva que eu tive aqui em dezembro. Eu tinha seis e acabei perdendo. Nossa, mas esse negócio aqui tá agarrando nas minhas plantas. Não tô gostando. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Assim, ó. São litopes. Ó. Tá vendo? Eu perdi todos. Todos os meus morreram. Aí tem esse daqui. Desculpa aí, gente, o barulho. Vocês estão bem pequenininhos, tá vendo? Tenho até medo de perder eles. Olha esse. Bem pequenininho mesmo, mas ele vai abrir aqui, tá? E esse, cinza. Esse daqui. Tá acabando, calma. Esse aqui tem outro nome. Eu não vou pronunciar, mas eu vou deixar pra vocês o nome desse. E o nome desse. Ó. Mas não são litopes, tá? E por último, esse litopes aqui. Eu ainda não sei onde eu vou plantar eles. Mas é só pra vocês verem o que chegou aqui mesmo. Agora, juntos aqui, nós vamos montar uma bacia de cactos. Eu ainda não sei onde eu vou montar, onde eu vou colocar os litopes. Aí eu tenho essa bacia aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar esse paninho aqui, ó. Pra tampar o fulhinho aqui. Vou ver o que eu faço. Vou colocar britas, assim, assim. Queria colocar aquelas britas fininhas, sabe? Aquelas zero, mas não tem. Então, vai ter que ser essas aqui mesmo. Eu não tenho outras. Então, a gente tem que se virar com o que tem, né? Não tem que colocar essa. Mas você pode colocar esopor, pedrinha de aquário. O que vocês tiverem aí. Se vocês quiserem fazer uma também. O meu substrato, gente, sempre tá pronto. Tá vendo, ó? Vou deixar uma foto aí pra vocês do substrato que eu uso, tá? E eu misturo carolina. Aí eu vou deixar a foto dos dois aí. E tem um vídeo aí, como vocês já sabem, de como eu preparo, tá aí. Pra vocês aí no meu perfil e em vídeos. É um dos primeiros vídeos que eu tenho. Eu vou colocar aqui a terra. A gente ir fazendo juntas aqui. Eu não poderia colocar em vasos individuais, gente. Mas eu não quis. Não, por quê? Como chegaram todos juntos, é bom que já fica tudo junto. Estão pequenininhos. Vão se adaptando juntos também. Deixa eu ver o que eu acho que eu trouxe. Não sei se aqui mesmo. Eu gosto de... Tem que improvisar até agora, gente. Eu separei tudo aqui pra ficar perto de mim, mas não consegui. Mas depois eu paro aqui e pego o que eu esqueci. O que nós vamos fazer aqui? Vou fazer um buraquinho aqui, ó. Você enfia. Enterra todas as raízes. Ó. Vamos ver aqui agora como que eu vou colocar. Aqui o ilustílio. Eu vou colocar ele aqui bem aqui no meio. Esse é um ozuca. Ilustílio. Nossa, ele não tem uma mais. Marquinha. Tá branquinho. Tá lindo. Vou deixar aí onde eu comprei pra vocês, na descrição do vídeo aí. Vocês dão uma olhadinha aí que vocês vão ver. Tá bom? Não vou falar aqui não. Vou deixar escrito aí. Mas não sei se vai ter os mesmos cactos ainda. Porque um amigo meu foi tentar comprar e não conseguiu porque já tinha acabado. mas pelo menos vocês ficam sabendo um site bom que é confiável pra vocês comprarem também. Tá bom? Então, aqui, eu vou colocar esse vermelhinho. Estão mais ou menos do mesmo tamanho, tá vendo, gente? Então, é bom que vai caber todo mundo aqui. Eu gosto que eles ficam bem firminho. Enquanto não fica bem firme, eu não sucesso. E essa opção de vocês colocarem bacia é bom por causa de espaço, gente. Eu já tô ficando sem. Eu tô querendo juntar, comprar uma outra bacia maior que essa, porque meus astrofitos já estão grandes, e colocar todos numa bacia só, porque assim eu vou ganhar espaço. Aqui cabe mais um. Deixa eu ver como que eu vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar o Astéries. O comecacto, né, gente? Então, a rega é a mesma, o sol é o mesmo. Então, não tem erro. Bom que a adaptação vai ser tudo junto. Não vou colocar no sol diretamente, né? Porque senão eles vão se queimar. Então, o que que eu faço? Vou colocar eles na estupa, mas eu vou colocar eles num lugar onde não bata tanto sol. Tem um lugar lá que é mais sombreado. Aí eu vou colocar lá, por enquanto, até eles se adaptarem aqui. Eles chegaram ontem, senão eles vão sofrer muito. Ó. Depois eu vou ajeitar ele aqui com calma. Eu acho que tá bom, né? A distância aqui. Tá muito desigual aí? Não? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou... Pegar aqui. Uma bagunça aqui é só minha. Eu vou pegar a colher aqui, gente, e eu vou começar a colocar a terra aqui. Pra poder preencher aqui. Pra eles ficarem bem certinho aqui. Tá? Essa bacia eu comprei... Eu envernizei ela, tá, gente? Eu passei o verniz. Ela veio crua. Ela não veio assim envernizada, não. Foi eu que envernizei. Na verdade, nem foi eu. Foi o meu esposo. Eu paguei 14 reais nela. Ela tem mais ou menos 25 centímetros de diâmetro. E eu gosto muito. Eu tô até com uma outra bacia aqui. Mas eu queria colocar os útopes. Mas eu tô achando que ela vai ficar muito grande. Eu não sei ainda onde eu vou enfiar eles. Pra falar a verdade. E os líticos, eu gosto de colocar eles em vaso de barro. Porque eles não são chegados a água. O sol tem que ser o da manhã, viu, gente? Pra quem quiser adquirir aí. Toma muito cuidado com regra. Porque eles melam com muita facilidade. E eles não toleram sol quente, não, tá? Tem que ser o solzinho mais da manhã mesmo. Aquele solzinho mais fresquinho mesmo. Os meus, além de eles serem tomados chuva, quando eu coloquei eles pra estufa, eles cozinharam e morreram. Eles não aguentaram ficar na estufa. Mas, no caso, você já tem aí o seu... Tá no sol da tarde, então, ótimo. Mas os meus aqui... Enquanto eles estavam lá em cima, eles estavam ótimos. Mas depois que, por causa da chuva, eu tive que descer eles. Aí foi o meu erro. Eu perdi seis. E não... Eu falo cacto, mas na verdade não é um cacto, né? Não é uma planta barata, não, tá? Esse eu consegui num preço bem acessível. Perto do que eu já comprei antes, né? Dos outros que eu perdi. E... Bom... Agora eu vou só verificar aqui se tá tudo fofinho. Esse substrato, gente, fica muito bom. Se vocês acharem o Carolina aí, compra porque... Nossa, ele é excelente. Pra enraizar é muito bom. Ele é um excelente substrato. Se eu pudesse, eu colocava minhas plantas só nele. Mas... Meu Deus. Não tem como mais. Eu tenho muita planta e não tem como trocar tudo. Vai ficar muito caro. Então, assim, as novatas, as que eu tô replantando, eu já tô acrescentando ele no substrato que eu uso, né? Pra poder... Pra poder... Ter ele, né? Aos poucos, é tudo. Eu espero que vocês gostem. Agora, eu espero que eles crescerem, se adaptarem. Bom, eu acho que tá bom de terra. Então, agora, o que que eu vou fazer aqui? Peraí, gente. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Pra mim, bebê, fazer um negócio aqui junto com vocês. Eu vou colocar aqui umas pedrinhas. Então, se você não quiser colocar ou se você não tiver, não tem necessidade não, tá? É mais pra enfeitar mesmo, tá, gente? Tô colocando aqui perto, porque essas são maiores. Tá bom? Geralmente, eu não uso pedras, né? Como vocês sabem. É muito úmido. E as pedrinhas acabam deixando mais tempo úmido, né? Essas pedrinhas já foram lavadas, tá, gente? Tinha que ser umas pedrinhas menores, mas... Como eu não tenho, eu só tenho essa, então eu vou usar essa. Eu recomendo vocês lavarem. Eu costumo ver um pozinho junto. Eu realmente achei lindo esse cacto aqui, ó. Vermelho. Uma cor muito bonita. Eu acredito que o quanto mais sol ele pegar, ele deve ficar mais colorido. Mas conforme for passando, eu for fazendo uns vídeos aí pra vocês, eu vou mostrando pra vocês como é que eles estão, tá bom? Se Deus quiser, eles vão tá bem, né? Tá vendo como é que sai uma poeirinha? Não sei se tá dando pra ver aí. Uma poeirinha que sai, tá vendo? Olha, essas pedrinhas. Eu já tinha lavado. Mas eu tenho medo. Confesso pra vocês que eu tenho medo de se matar a minha planta. Mas eu lavei. Tirei o máximo que eu pude. Então, assim, procurem lavar, tá? Lavadas elas estão. Mas por mais que eu lave, sempre tem esse pozinho. Então, o que que eu vou fazer? Peraí que eu vou ter que pegar mais pedrinhas. Vou pedir meu filho pra parar aqui só um pouquinho. Só pra eu me pegar mais pedrinhas ali pra vocês, tá? Só um minutinho. Bom, já peguei as pedrinhas. Agora nós vamos terminar aqui. Decoração. Eu não vou... Não sei se eu vou regar hoje, gente. Porque eles estão muito bem, né? Eu provavelmente não devo regar, não. Tá vendo? Olha como é que fica bonito. Eu gosto. Fica muito bonito. Agora eu tô na fase dos vasos de bar. Eu tô na fase dos vasos de bar. Porque de espaço, gente. Espaço é um problema. A gente começa com um pouquinho. No começo a gente acha tudo que a gente quer. Aí depois a coleção vai aumentando. A gente já começa a ter dificuldade. A gente tem que buscar em outros lugares, né? Comprar em site. Por exemplo. Mas é o meu caso aqui. Aqui na minha cidade eu não acho novidade, não. E essas coisas eu não acho aqui. Então eu compro pela internet. Isso aqui eu me dei de presente. E aí vocês podem ver que eu invisto mais em cápses mesmo do que em suculentas. Porque... Ai meu Deus, acho que eu não peguei pedrinha o suficiente. Lá vai eu de novo buscar pedra. Tenho que colocar mais umas aqui. Não gosto que fiquem esses buraquinhos não, sabe? Mas essas pedrinhas estão muito grandes. Deixa eu ver se eu consigo bater aqui. Vou dar uma paradinha aí no vídeo. Só pra eu poder pegar mais umas pedrinhas aí de novo. Tá? Rapidinho. Bom, gente. Eu terminei. Tá bom? Não ficou assim... Certinho não, né? Ficou um meio que... Meio juntinho. Outro meio afastadinho. Esse aqui eu tive que arrumar. Por isso que tá sujo aqui, tá? Porque ele tava muito pra lá. Eu queria ele, mas não sinto. Mas... Pra me tirar e colocar tudo... Certinho assim... Sabe? Me limit... Como é que... Como fala mesmo? É... Miniciosamente, né? Digamos assim... É... Centímetro por centímetro. Um pertinho do outro eu não ia conseguir. Tá bom? Mas ficou assim. Eu espero que vocês gostem. Tá bom? Eu gostei. Ficou bonitinho. Agora é esperar eles se adaptarem. Eles crescerem. E eu vou plantar os outros ali. Não vou fazer o vídeo, não. Mas deixo as fotos aí. De como que ficou os outros. Tá? Essa comprinha que eu fiz. Tudo que eu plantei. Tudo que eu plantar. Eu vou tirar uma foto. E vou deixar aí no final do vídeo. Pra vocês verem como ficou. E conforme eu for filmando. Fazendo o vídeo pra vocês. Eu vou mostrando pra vocês. Como é que eles estão. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E é isso. Ficou assim. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.